E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Como que é morar lá na Califácia? Você já tinha ido antes pros Estados Unidos ou nunca? Só foi com o Todd. Nunca tinha ido, mas eu sabia que era o que eu queria. Você já sentia que era o seu lugar no mundo. Assistindo, esqueceram de mim. E foi tudo que você imaginou? É tudo que você imaginou? Ai, gente, é. Eu amo. Você não troca por nada. Mas é de gosto, viu? Eu já vi brasileiros que foram e não gostaram. Entendi. É de gosto. Eu, particularmente, assim... Realizada. Ai, os ares, assim, os americanos altos, loiros, aquele olho azul que brilha, que é transparente, parece a Lagoa Azul, sabe o filme Lagoa Azul? Mas aí você só tem olhos pro Todd ou olhar não mata ninguém? Não, eu acho que tudo bem olhar, né? É. Olhar. Só olhar. Pra mim, tudo bem. Ele, eu não deixo. Mas eu, tudo bem. Eu olhar, tudo bem. Eu acho que não tem problema nenhum, não. Só olhar. Só olhar. Vocês têm uma relação mais aberta, mais flexível, esse namoro de hoje em dia, sabe, mais líquido? Ou é uma coisa mais séria, mais monogâmica? Então, amor, aí vai depender, né? Eu penso muito assim. As pessoas falam pra mim, Karen, você é a favor ou contra isso, né? Eu falo, gente, depende de quanto eles têm na conta, né? Porque se eles não estão dando conta de uma, vai dar conta de duas. É perigoso. Tem que pensar bem antes de aceitar uma situação dessa. Mas e se dá conta de duas? Tudo bem por você? Então, querida, eu estando no papel, sendo a dona de tudo... Ele pode ali se divertir. Não sei, é porque nunca chegou nessa fase. Ele só tem olhos pra você, né, Karen? Certeza. Ai, gente, mas fala sério, com uma mulher dessa, ó. Tem como olhar pro lado? Não tem como. Não tem. É que se os namorados de vocês estivessem aqui, eles não iam conseguir olhar pro outro lado. É assim, eu tô falando pra vocês. É sofrido. Não, pediu pra vir, vem, às vezes eu falei, hoje não. Eu não me garanto. Não pode, gente, porque realmente, no meu caso, não é uma coisa que eu faço. Eu já nasci assim. É uma coisa que exala, né? Eu chamo atenção. A sorte é que você não ia querer eles. Essa é a sorte. Então, é que eu já sou casada com um milionário, né? Então, às vezes, pra perder um tempinho, não dá pra... Se valer muito a pena, né, de não casar. Ei, Karen! Tô brincando, tô brincando. Não vem mais. Corta essa parte, por favor, gente. Corta, o pessoal da produção, se puder cortar, só essa parte aí que foi brincadeira. Eu sou cristã, e vaza um negócio desse, já viu, né? Muda a imagem que o povo tem. E como anda a saúde do Todd, ele tá bem? Eu queria entender. Ai, tá. Tá. Tá bem. Tá super bem. Ah, fazer o quê? Coração, pulmão. Nem tudo dá pra ter nessa vida, né, gente? A gente vai escolhendo o que pode, né? Eu prefiro um milionário que vai viver bastante tempo do que um pobre que... Né? É. Todd ainda tá trabalhando, fazendo cada vez mais dinheiro, né? Você viu o que eu falei do que um pobre e, tipo, nem continuei, porque é pobre já não precisa. Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada, já tava ruim o suficiente, né? Não tinha como piorar. É. E você sempre conta, né, de como você se sente realizada hoje com essa sua vida, né? Com seu marido gringo, com os seus bens compartilhados. E tem algum lado ruim? Porque nem tudo são flores, né? Tem algo que você tem que aceitar, ceder pra ter um milho? Um milho. Vamos falar da realidade. Gente, vai depender muito da pessoa que você conhecer. Tá. A pessoa que você conhecer, provavelmente, ele vai ter algumas demandas dele, né? Então, por exemplo, ele vai te conhecer de um jeito, e eu não acho legal a pessoa começar a querer te mudar também. É. Então, você tem que ver bem isso, assim. Será que essa pessoa está tentando mudar quem eu sou? Ou será que ele só está pedindo algumas coisas que podem melhorar o relacionamento? Você tem que avaliar. Eu, por exemplo, ah, eu não quis mudar nada. Eu falei, você vai me ter do jeito que é, tem mais de 60 anos, tem que estar, graças a Deus, estar com uma novinha como eu, linda, maravilhosa, né? Tá pegando o boiador. Não tem escolha, não. Não tem esse negócio de, ah, vou melhorar. Não. É do jeito que tá aqui, você vai levar. E aí, ele aceitou e pronto. Claro, né, querida? Claro. Você acha que ele vai conseguir coisa melhor? Eu não acho que ia conseguir. Ele é apaixonado por você? Ah, ele é. Ele é romântico? Ele é bem romântico, viu? Mas, assim, eu acho que já chega uma época da vida que o romantismo também, ele já começa a se tornar uma coisa que a pessoa percebe até quanto isso realmente vale. Na juventude, eu acho que a gente tem essa sensação do, ah, eu quero esse romantismo da novela, do filme, ah, da pessoa vir me pegar e a gente crescer junto na vida. Mas você chega aos 40, 45, 50. E aí, você vai perceber que toda essa beleza, essa jovialidade, muito disso já foi embora. E agora você é uma mulher maravilhosa, mas com 50 anos. Passou a juventude. Sim. E aí você começa a pensar, hoje, eu tô querendo mais um homem que seja romântico, que fale, que compre flores, ou um homem que faça coisas por mim, que cuide de mim, que me leve pra ter novas experiências, que não precisa ficar falando eu te amo o tempo todo, mas que ele demonstra isso nas ações dele, na forma como a vida da família, na forma como a vida da sua família, que passou a ser dele. Eu acho que isso é o mais importante num relacionamento. É verdade. Porque isso dura até o final da vida. uma pessoa que é aqui fogosa, que é bom na cama, que é bom de palavras, chavequeiro. Isso dura pouco, dura só a juventude. Vai chegar uma hora que isso tudo não vai ser mais o suficiente pra você. Então, tchau, Luan! Um beijo da Gabi Mag. Então é isso, pessoal. Um beijo da... Eu quero fazer uma pergunta. Por favor. Você acha que existem miles para todas as mulheres nesse mundo? Amor, com certeza. Sabe por quê? Eu fiz uma pesquisinha básica entre os meus amigos miles, né? Assim, só pra poder saber. 30% tava solteiro. 30% é muita coisa. É. E a gente sabe que a maioria das pesquisas, né? Datafolha, essas pesquisas, eles já fazem sempre com uma porcentagem de pessoas. Então eles pegam ali mil pessoas e eles sabem que a população de dois, duzentos milhões, às vezes vai falar. É. Baseado em poucas pessoas, um pouco de cada região. Então quando eu peguei os meus milionários, que é um pouquinho ali de cada região, eles já me deram esse feedback de que 30% tava solteiro. Entendi. Então assim, pensa comigo, se 30% dos milionários do mundo estão solteiros... Tem muito milionário solteiro. Tem muito milionário. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eles também não querem na relacionamento... Eles não sabem que querem. É você que vai desenvolver nele este interesse de saber agora que ele quer um relacionamento sim.